Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, eu tenho o imenso prazer de conversar com o meu grande amigo Hugo Richard, Senior Concept Artist da Red Barrels. Eu sou o Júlio de Carvalho. E eu sou o Hugo Richard. Bem-vindo ao podcast, mano. Assim, agradeço a você tirar um tempo para conversar aqui com a gente, me falar aqui no podcast. Cara, sou fã do seu trabalho, tu sabe disso. Tu vai ser um tempão, quando você era o Guinho. E passa um resumão pra galera aí que não conhece você e que acha difícil, mas passa um resumão aí pra gente. De quem é você, o que você faz. Fala aí pra gente. Tudo bem, vou tentar. Olá, eu sou... Eu era de Lagoaçu, no Rio de Janeiro. Eu me mudei pra Montreal quatro anos atrás, pra trabalhar como concept art, na Gameloft, de Montreal. E... No ano passado, eu mudei de estúdio e fui pra Red Barrels trabalhar no próximo Outlast, que a gente anunciou no ano passado. E é isso. É a minha presente de vida. Hoje eu tô como Senior Concept Art, fazendo tudo pro estúdio. Porque como eu sou o único artista lá, eu meio que faço toda a parte artística, desde direção de personagem, vídeo, até parte mais de propaganda do jogo. Enfim, arte promocional. E essas paradas. Cara, Lagoaçu, Rio de Janeiro, pra Canadá, cara. Primeiro, pra quem a gente tá falando sobre com o Hugo de concept art, né, que é um concept art, a gente queria saber, pra quem não conhece, que eu acho que é a grande maioria do público da Rádio, pra quem não conhece, aproveitando que você tá aqui, entende bastante do assunto, define pra gente qual a diferença entre concept art e ilustração. O que que dá essa diferença? Então, eu meio que mesclo as duas coisas na maioria do tempo, mas a diferença de concept art pra ilustração é que no concept art você meio que tá explorando muito mais a parte de... a parte do mundo em si, como as pessoas se vestem, o que as pessoas comem, como elas se locomovem em veículos, cenário, arma, enfim, toda essa... É o design dessas coisas, né? Você faz o design e variações disso, né? Exatamente. Já a ilustração, na maioria das vezes você tem já meio que um briefing pronto com o personagem já pronto e você tá meio que redesenhando esse personagem em uma posição diferente, em uma situação diferente. Na maioria das vezes. E tem outras vezes também que como ilustrador, você meio que recebe, sei lá, o briefing de uma cena onde você precisa criar um contexto. Mas eu acho que isso vai mais pra parte de desenvolvimento e, enfim, da parte mais de concept, eu acho. Mas pra mim, a diferença entre concept e ilustração é que pra concept você tá meio que visualizando e idealizando algo que não foi explorado ainda, seguindo um briefing. E a parte de ilustração é onde você meio que ilustra algo que já foi criado por outra pessoa. Em concept, rola muito esse negócio de ilustração que a gente recebe, até quando a gente vai criar, muita referência de coisas que já existem. Em concept, rola isso também? Pra você, tipo, o cara falar, viaja aí. Sim, existe bastante. Ainda mais, hoje em dia, assim, que eu vejo bastante essa parte de sci-fi, sabe? De cyberpunk. Tá uma parada muito louca hoje em dia. Que tá todo mundo sugando de uma mesma referência, sabe? O que não é um problema, mas eu acho que eu meio que vejo o meu trabalho como concept art. Resolver essa parte no sentido de, tipo, eu pego um tema, só que eu não tô indo na mesma onda, sabe? Eu tô meio que botando o meu próprio gosto do que eu acho que seja um bom cyberpunk. Ou um tema mais sci-fi, ou um tema mais medieval, sabe? Eu meio que boto as minhas próprias referências em cima disso. Lógico, respeitando o briefing do cliente, porque no final dos contos eles que vão aprovar. Mas a gente sempre tenta meio que puxar mais pra um lado novo. Ou que alguém não explorou ainda essa parte. Você acha que eu vi uma entrevista de um concept artist dele falando que hoje em dia você tem uma necessidade muito grande, mais de concept artist estilizados e desse estilo mesmo que os concept artist dele tem mais estilizado do que realista. Porque o realista é pro artista de 3D, né? O concept art hoje em dia na indústria de games ele é usado pra uma referência pro artista 3D, que é a peça final, o 3D do game. E a gente sabe que o concept é um blueprint. Ele vai servir só como uma referência pra alguém modelar em cima. Eu tenho visto que, eu vi essa entrevista ele falando que o estilizado é muito mais difícil pro artista de 3D criar em cima que o realista. Ele pega várias fotos, roupa e pega referências realísticas de foto e bota pro caráter de 3D. É muito mais fácil pro caráter de 3D ir modelando baseado naquelas referências do que o estilizado. Porque é assim, é uma coisa que não existe ainda. Não existe nada estilizado pra fotografar. Então você acha que essa necessidade de definir um estilo é legal? Essa coisa de definir um estilo logo que é uma pegada legal pra entrar no mercado? Eu me considero um artista bem versátil pelo simples fato de eu conseguir fazer tanto cartão como uma parada mais voltada pro realismo em si. E tipo, muito do realismo vem com a parte de proporção, vem com a parte de render e tal. Mas eu acho que isso fica muito subjetivo também pra quem tá fazendo. Porque, tipo, no meu caso, pra Red Barrel, a gente faz uma parada um pouco mais voltada pro realismo. Só que, geralmente, quando eu tô fazendo um concept e eu entrego pro artista 3D, o meu concept, ele não é 100% realista, sabe? Mas ele tem uma caracterização ali que faz com que o personagem seja um pouco mais expressivo, de uma certa forma, entende? E, tipo, eles vão meio que... Tipo, quando eles vão fazer isso pro realismo, eles meio que pegam um blueprint, um blueprint que já meio que existe ali, que é como o artista 3D faz aqui. Eles já meio que pegam uma parada que já tá meio que pré-modelada e eles vão trabalhando em cima disso até meio que chegar no resultado que o concept chegou, entende? Mas eu não acho que, tipo, essa parte de definir um estilo, sabe? Seja algo que você precise correr. Porque, tipo, você vai sempre ter diferentes experiências, sabe? Onde você vai precisar sair da sua zona de conforto, vai precisar fazer algo muito, muito diferente, sabe? Se você não conseguir se adaptar, vai ser uma parada um pouco mais complicada. Então, é sempre bom você meio que fazer... Tipo, você sempre ter uma parada que você curte muito fazer, mas você meio que ter um conhecimento, sabe? Nas outras áreas também. Porque, enfim, como o concept art é inevitável. A não ser que você trabalhe pra uma empresa que só faça isso, que você gosta de fazer. O que tem também. É bom que a gente pega um gancho legal, uma pergunta que eu gosto de fazer aqui. Pra todo mundo, que a maioria dos convidados que eu cheguei aqui, que eu entrevistei, eles têm um estilo bem característico. Eu percebo a identidade em cada um. Eu gosto de saber como é que a pessoa chegou nela. Como é que você definiu essa identidade, esse seu estilo que você tem hoje? Essas peculiaridades que você falou, que você vai colocando nos desenhos. Mano, assim, eu acho que eu cheguei em algum lugar com o meu estilo, mas eu não acho que eu tenho um estilo pré-definido, saca? Eu não sei como explicar como é que eu cheguei lá, sabe? Com o meu estilo. Porque eu acho que tem muita gente que tem um estilo muito mais peculiar que o meu. Mas acho que uma parada que eu tive o proveito bastante são técnicas diferentes também. Técnicas de como você vai sombrear. Técnicas de, tipo, como você pode desenhar em diferentes fações, sabe? Eu foco muito mais nessa parte do que encontrar um estilo definitivo, entende? Principalmente para o trabalho de concept, sabe? Você tem muitas variações onde você pode explorar diferentes maneiras de desenhar um personagem. Diferentes maneiras de, tipo, renderizar um personagem. Eu faço desde cor chapada até algo muito mais renderizado do que eu fazia antes, sabe? Então, eu meio que vou sempre mudando aqui e ali. Até porque, se a gente ficar muito preso em uma parada só, sabe? Você cansa. É, cansa. Você meio que fica estagnado. E uma coisa que eu percebi é que eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa, sabe? De um mesmo jeito sempre. Porque chega um momento que você começa a ter uma sensação de que você está meio que preso, sabe? Nesse processo, você está preso só nessa parada. E aí, não é legal para mim. Eu começo a ficar incomodado. Uma coisa que aconteceu comigo ano passado, que eu fiquei muito tempo trabalhando com uma empresa. E o que acontece, eles gostaram muito de um estilo que eu alcancei de pintura parecendo pintura a óleo. E eles falaram, você só tem que fazer isso agora. Não tem que fazer mais nada. Porque a gente gostou de todas as artes. De todas as artes que a gente fez aqui. A gente tinha feito já mais sete artes para eles. De todas as artes, essa foi a melhor que a gente gostou. Esses livros venderam muito. É uma editora de livros. Eles falaram, você vai ter que fazer... Cara, eles me chamaram para mais de 30 artes. Nossa! Cara, eu fiz muita arte no mesmo estilo. Chegou na última, eu estava desesperado. Eles estavam super felizes. Eu estava desesperado. Sabe aquela coisa de você chegar no trabalho e você não sabe como é que o trabalho vai ser no final? Eu sabia exatamente como ia ser. Era aquele estilo. E assim, eu tinha até medo de enviar o trabalho antes de eu estar satisfeito. Só assim, vou enviar para dar uma satisfação. Porque às vezes a gente faz assim. Porque o cliente não fica pensando que a gente não está fazendo nada. Então, eu enviava só quando eu estava muito satisfeito. Porque eu sabia que assim que eu enviasse, eles aprovariam. Porque eles estavam muito satisfeitos comigo. E eles estavam muito satisfeitos com o estilo. E foi um estilo que eu até gostei. Um estilo mais parecido com tinta óleo. Eu pesquisei, fiz brush. Mas cara, eu fiquei muito... Muitas coisas de estar estagnado. Só naquele estilo. Não poderia experimentar nada diferente um pouquinho, entendeu? Sim, isso é muito perigoso. Eu não gosto de fazer isso. Eu meio que recebi trampo da... Como é que é o nome da empresa? Da City Project Red para fazer card para eles lá para o Quent. Mano, assim... Eu estava muito numa vália de fazer coisa mais gráfica na época. E foi terrível. Porque eles precisavam fazer algo muito, muito mais renderizado. E muito voltado para o realismo, sabe? E foi uma experiência boa em alguns momentos. Mas assim, para mim foi muito frustrante. Porque estar meio que preso nessa visão de realismo, sabe? Foi muito complexo para mim. Porque eu estava numa vália completamente diferente. Outro universo, né? Exatamente. E tipo, eu vejo assim... Hoje em dia, eu fico muito mais confortável em explorar outros estilos. E outras maneiras de alcançar realismo, sabe? De mais simplificada do que meio que ficar lá focando 300 horas no render do rosto, sabe? Nossa, isso para mim é muito louco. Você começou bem cedo. E foi para fora do Brasil bem cedo. Acho que você tinha o quê? 19 anos, não foi? 20? Eu tinha 22. Um garoto ainda. Ainda é um garoto. Você acha que isso ajudou você... A sua arte a amandurecer mais rápido? Deu aquele empurrão assim... Tipo, agora eu tenho que ser bom? Ou se não, eu vou acabar saindo daqui... Aquela coisa assim, aquela pressão que você precisa sempre para continuar melhorando? Porque a gente percebe esse platô que existe nos artistas que vai acabar... Não tem essa necessidade, essa pressão. Você acha que esse impulso... Você foi lá para fora muito cedo. Você saiu, foi para o Canadá muito cedo. Acho que está em uma empresa grande como a Gameloft e está aí fora. Tipo, essa pressão de atividade até do visto. Ah, você sair da empresa, perde o visto. Então, isso te incentivou a amadurecer mais rápido a sua arte. Você teve que pesquisar, não parar de estudar. Ficar naquela vibe de continuar estudando. Mano, então... Tipo, eu acho que eu tive muita sorte de ter muita gente boa comigo lá na época da Gameloft, né? Então, tipo, tinha o Sérgio Virou como arte directo. Tinha uma galera muito boa com 3D, que estava me ajudando bastante também com feedback e tal. Então, foi muito bom para mim. E eu meio que aprendi fazendo as paradas lá para o estúdio. Mas essa parte de estudar é uma parada que eu sinto muito mais hoje em dia. Tipo, quanto mais eu faço, mais eu vou perdendo algumas qualidades que eu tinha bastante antes. Tipo, quando eu estava estudando bastante lá atrás. Sabe? Que, tipo, hoje fazendo bastante coisa para produção de jogo e tal. Você meio que acaba perdendo porque tudo vai muito rápido, sabe? Você não tem tempo de focar em uma parada que você, tipo, quer focar. Porque, enfim, a produção vai rápido. Tipo, todo mundo precisa de algo para ontem. É um negócio muito doido. Porque eu, como sou o único artista lá, então meio que vai todo mundo para cima de mim. Hugo, preciso disso, disso, disso e aquilo. Tipo, 5 minutos depois. Hugo, então, a gente precisa disso e aquilo. Para de tarde, assim. E aí? Acho que é bom, né? Tipo, é bom porque me força a pensar mais e, tipo, em como simplificar, sabe? Uma parada que, a princípio, parece muito difícil. Mas, na real, se você para e pensa, é, tipo, é uma parada que não é tão complexa, assim. É, eu acho que, é o que eu falo, assim, é, que eu estava falando com o Leone e com o Doug Lira aqui no podcast Bad Papo Ilustrado. É, aqui, né? A gente chamou eles e a gente fez o nosso primeiro, o nosso primeiro fusão aqui, o nosso primeiro crossover. E foi bem bacana. Eu falei com eles que a necessidade de fazer o sábado pular, que eu, antes de começar o podcast, eu era a pessoa mais tímida que eu conheço, introvertida. Acho que, não sou mais que eu, sou o Leone. E aí, começou o podcast, eu estou conversando com todo mundo, falando com todo mundo. Aquilo, acho que essa pressão é necessária, às vezes, para a gente dar aquela evoluída, aquela puxada de, aquela acelerada. É, você tem um estilo bem linear e bem marcado nos seus concepts, né? E, em concept art, a gente tem, assim, inúmeros estilos e a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem esse estilo que você faz, mas também tem artistas que estão usando cada vez mais e mais 3D e photobashing. Você acha que, no futuro, todo mundo vai ter que saber usar 3D? Vai ter espaço ainda para quem faz só desenho de linha? E você pretende aprender 3D e usar nos seus trabalhos? Que é uma grande dúvida aqui da galera. Eu pretendo aprender 3D porque vai muito mais uma questão de, tipo, ah, eu quero me desenhar tudo porque eu quero ser bom em tudo, sabe? Vai muito mais além dessa questão para mim. Porque, assim, trabalhar na produção de jogo em si, tudo vai muito rápido. Enfim, eu tenho as minhas falhas como artistas também, que eu preciso reaprender como fazer algumas paradas e tal. E, tipo, com 3D vai meio que um processo muito mais orgânico e rápido, sabe? E é uma coisa que eu posso ali fazer bem rapidinho. Eu meio que posso pintar por cima. Aí eu, tipo, eu mando para o diretor de arte e aí ele vê, revisa e volta para mim de novo com o feedback. Mas eu acho que, assim, para mim vai ser muito válido essa parte do 3D em si, porque eu quero aprender bastante. A indústria está meio que evoluindo e a gente precisa evoluir um pouco com ela também. Porque se a gente ficar parado... Enfim, essa parte de você ficar estagnado, sabe? Que me preocupa, assim, porque está meio que tudo evoluindo. Lógico que o computador, ele não vai desenhar por você e não vai pensar por você. Mas, enfim, é sempre bom a gente se manter atualizado. É só mais um software que você vai estar meio que aprendendo ali para aprimorar o seu processo. Eu vejo assim, quando eu aprendi Photoshop, eu falava, caraca, cara, é muita talha, é muita coisa. Você sabe, né? Eu uso 3D há um tempão no meu trabalho. E eu vi que é uma coisa, assim, que o 3D, quando você começa a estudar 3D, você tem o máximo de respeito possível por todos os profissionais de 3D. Coisa que ninguém de 2D tem, cara. Você é honesto. Todo mundo de pintura digital não tem respeito. Estou lançando por polêmica no ar. A galera não tem respeito pelo pessoal de 3D. Devia ter um altar. Os xistas de 3D, um altar para rezar todo dia. Os caras enralam muito. Quando você aprende 3D, você tem a humildade de ver. Cara, o cara aprende 5 programas para fazer um personagem. É absurdo, cara. Então, assim, o cara de 2D aprende Photoshop e ele está feliz. Hoje em dia, o Photoshop tem 3D e você faz miséria com o 3D do Photoshop. Total. Você só precisa aprender o Photoshop, mais nada. Você não precisa aprender 3D de verdade. Modelagem low-poly, textura, nada, nada. E aí, quando você começa a estudar 3D, cara, o seu universo se expande para coisas absurdas. Eu acho que o perigo que tem é não saber fazer alguma coisa em 2D e falar Oh, beleza, eu vou baixar umas modeladas na internet e vou usar isso no render. E vou pintar por cima. Acho que é só o perigo de usar o 3D como bengala. Ao invés de usar ele como ferramenta para melhorar, entendeu? Acho que até porque o 3D abre olhos para coisas que você não enxergava antes. Como são espaços diferentes. Você vê iluminação de maneira diferente. Você conhece o que é ambiente ocluso. Uma coisa que você não conhecia. Setup de iluminação. Tudo isso te ajuda muito. Acho que o 3D é uma ferramenta que todo artista de 2D tinha que pelo menos conhecer os princípios para melhorar. Basta você ver quem conhece. Tipo, Jama Jorabaev, Matiaco Tiara, Ryan King... É, Ryan... Acho que é Ryan Lange, um cara da Disney. Não é Ryan Lange? Nossa, esse cara... Galera, os links, como sempre, vão estar aqui na descrição do episódio. No YouTube e num post com o número do episódio lá no site da Rádio. A minha comunidade. Agora a gente tem uma minha comunidade lá. Você clica, tem a Rádio Cash. Então, assim, cara. Esses caras... A gente vai colocar os links lá. Esses caras são absurdos. Eles sabem 3D melhor do que qualquer um, entendeu? Então, assim... Eu acho que é uma ferramenta para abrir teus olhos para coisas que você não sabe fazer. E para estudar, estudar. O Anthony Jones usa 3D para estudar. O cara é sinistro no 3D e ele não usa 3D no trabalho dele. Só usa para estudar, entendeu? Então, acho que é uma ferramenta a mais. Para a gente estar falando aqui de ferramentas e coisas que precisa aprender. E coisas que podem amelorar o trabalho. O que você recomenda para quem quer se tornar um concept artista? Como começar para virar um concept artista? Eu acho que essa nova geração de ilustradores e concept art, eles estão muito mais focados em aprender o 3D. O que eu acho muito bom. Porque isso lá na frente vai ajudar de certa forma. Mas a gente não pode... Assim, é muito perigoso você somente focar nessa parte das facilidades de usar o 3D, sabe? Para alcançar um certo resultado. Porque você está meio que pulando uma etapa muito importante que é o processo para se entender como artista, sabe? No sentido de, tipo, o processo de aprender a desenhar a anatomia perspectiva. A meio que pensar nessa parte mais criativa de, tipo, como é criar o mundo. Quais são as regras, sabe? Mas eu acho que, tipo, é muito importante vocês aprenderem novos softwares. Mas não pular esse processo, sabe? Mas isso vai muito, tipo, do que você quer para a sua carreira, né? Como artista. Eu sempre curti desenhar, eu sempre curti de quadrinho. E, enfim... Por mais que eu goste de 3D, eu sempre falo isso. Uma coisa que a gente tem que fazer é embasar e bater na tecla de que tem que estudar os fundamentos. Acho que isso é uma coisa que vai levar para a vida, entendeu? Vai levar para a vida. Todo mundo que eu conheço volta, que é profissional, volta para estudar a anatomia. Para estudar um pouco de claro e escuro, cor. Porque tem que estudar o resto da vida. E 3D é uma ferramenta para entregar para o cliente, né? É uma ferramenta para você entregar um trabalho melhor. Não vai deixar você melhor nos fundamentos, entendeu? É uma coisa, assim, que tem que entender isso. Que o 3D... Eu falo sempre que 3D é um macaco hidráulico para tocar a roda do carro. Você precisa tocar a roda do carro mais rápido. Você vai usar macaco hidráulico. Talvez você não vai ficar mais forte fazendo isso. Aham. Pode crer. Não, mas eu também vejo que, tipo, o John Sweeney, sabe? Ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Ele faz muita coisa em 3D e tal. Mas ele também tem as peças de sketchbook dele, sabe? Que são fantásticas. Nossa, absurdo. Eu fico de cara com a forma que ele aplica a linha para criar cenário e ambientação. Eu fico muito de cara. Mas o bicho manda muito bem no 3D também. Socorro. Eu acho que até essa prática de ter um sketchbook, que é uma coisa que eu falo que o sketchbook é um seu diário para você ter notas visuais. Você vai colocar ali coisas que você não precisa mostrar para ninguém. Tem gente que faz o sketchbook só para mostrar no Inktober. Mas eu acho que o sketchbook é mais que isso. É uma referência visual, aquela coisa, aquela bagagem, aquela biblioteca visual que você vai construindo ao longo do tempo. E ele é seu. Pode ter um monte de desenhos feios. São todos desenhos feios que tinham que sair da sua cabeça para ficar no papel e você fazer desenhos melhores no computador, entendeu? A gente cria um sketchbook e faz isso. Porque essa coisa de estudar sempre, ter um sketchbook te ajuda muito a você ficar evoluindo. Porque o sketchbook é ali. Você não está vendendo ele para ninguém, não está mostrando para o cliente. É um diário que está ali. Você coloca o que você quiser. Então, acho que isso ajuda bastante. Até artista 3D. Eu acho bacana o cara ter um sketchbook. Você vê o Glauco Long. Ele estava estudando anatomia no sketchbook dele. Cara, isso é fenomenal. O cara é artista 3D. Então, isso ajuda muito. Cara, isso ajuda muito. Então, para quem está iniciando e a gente está meio que inserido no mercado, como um concept artista consegue notar se ele está no nível profissional ou é o mercado que define isso? Ele fala, agora eu sou profissional. Agora eu estou igual o Hugo Richard e o Júlio. Eu nunca meio que tomei o meu trabalho como profissional, sabe? Eu sempre meio que deixei quem está olhando e quem está observando ver o potencial, o meu potencial como artista ali. Mas eu nunca coloquei o meu trabalho sendo um trabalho profissional. Porque, enfim, o profissional ele vem, tipo, é muito meio que pessoal, sabe? Quem está julgando ali o seu trabalho em si. Mas eu como artista nunca coloquei o meu trabalho nessa categoria de, tipo, profissional. Eu sei que eu consigo entregar algo decentemente bom para a produção de jogo, mas, enfim, eu deixo quem está olhando resolver essa questão de profissionalismo. Como é que você faz para definir um trabalho seu finalizado? Essa é uma dúvida que eu tenho. O estilo é bastante diferente do meu. Então é uma coisa assim que... Como é que você sabe que o seu trabalho, que eles trabalham que você faz mais flat, como é que você sabe que ele está finalizado? Como é que você fala assim, agora acabei? Mano, vem mais uma questão... É muito mais uma questão de finalização de linha, com cor, efeito, sabe? Tipo, efeitos de Photoshop para dar o gás no personagem ali. Mas eu acho que eu meio que olho para a peça como um todo, e eu meio que falo, ah, mano, claro, eu posso dar como terminado. Mas eu não tenho uma maneira específica, não. Tipo, nossa, está pronto. E conversa, acho que você deve conversar ainda com bastante gente que é iniciante, o pessoal convém falar com você, tirar dúvidas. Qual a maior dificuldade que você nota nessas pessoas em evoluir? Que dica você dá para elas e para a gente aqui? Primeiramente, eu quero só pedir desculpa para quem perguntou coisa para mim no Facebook ou no Instagram e eu não respondi. É porque eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim em manter contato com qualquer pessoa. Gente, é muito sério isso. É uma coisa que eu preciso resolver na minha vida, assim. Porque nem meio de trabalho eu respondo, às vezes. É um negócio muito louco. Enfim, mas não é porque eu não quero responder. É porque eu realmente esqueço de responder, porque eu estou fazendo 350 coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma parada que eu vejo muito, a galera tendo dificuldade, é tipo, como é para estudar character design? Ou como é que eu faço para achar um estilo? Sabe? Tipo, isso... Eu acho que eu tenho muitas referências que eu curto, curto muito, assim. E eu meio que observo, eu estudo bastante, mas hoje em dia eu estudo bastante de foto. Tipo, lógico que eu meio que observo bastante os artistas que eu curto, que eu admiro. Mas para estudar assim, eu estudo mais coisa de foto mesmo, porque eu acho que, tipo, isso te ajuda a sintetizar uma coisa que é muito complexa. Tipo, você vendo, mas como você está, tipo, tentando resolver ali, sabe? Tipo, isso meio que te ajuda a sintetizar mais as coisas e, tipo, simplificar da sua própria maneira, sabe? E aí, tipo, isso que eu dou como, tipo, achar um estilo próprio. É meio que você resolvendo algo do seu próprio jeito ali, sabe? Da sua própria maneira. E essa parte de estudar character design, mano, vem muito de observação, vem muito de, tipo, questionamento, sabe? Do que você quer passar como artista ali para um tema específico, sabe? Porque eu vejo muita gente indo para o mesmo barco, assim, e não é uma coisa ruim. Eu só acho que você não vai meio que se sobressair, sabe? Se você for meio que no mesmo barco, entende? E acho que é sempre bom você observar, sabe? Tipo, o que é a origem do cyberpunk, sabe? Como é que isso começou? Tipo, por que isso começou dessa forma, sabe? E aí você meio que vai desconstruindo ou você tem mais ou menos uma noção dessa origem. E aí daí você meio que começa o seu processo. Você acha que colocar uma relação pessoal, assim, com o trabalho pode ajudar? Tipo, aqui, algumas pessoas criticam. Eu acho legal, mas acho que como a gente... No mercado de arte, a gente pode ir fazer o que a gente quiser. Então, se a pessoa não gosta, é só não dar like no Facebook. Mas eu acho legal colocar uma coisa pessoal no trabalho. Por exemplo, você tem uma cultura artística absurda indígena no Brasil. Você tem milênios de história africana que vieram para o Brasil através de religião e cultura e hábitos e tradições. E a gente não usa nada disso na nossa arte, por exemplo. Eu reclamo até. Eu estou fazendo bastante coisa para mudar isso nos meus trabalhos agora pessoais. Mas é uma coisa, assim, que a gente usa muito... A gente não vê muito. A gente vê muito o cavaleiro, o dragão. E talvez isso... E trazer isso para dentro do trabalho. Por exemplo, agora a gente tem o movimento Black Lives Matter, que é vidas negras importam. E você tem muito artista negro. Eu descobri um bando de artistas negros, seguindo o hashtag, que faz arte com personagem negro. Isso é maneiríssimo, entendeu? Eu acho isso maneiríssimo. O herói negro, cavaleiro e um monte de personagem de RPG negro que eu nunca tinha visto, entendeu? O elfa negra. E eu acho que essa valorização desse lado, dessa história pessoal e do seu local, né? É a coisa que você conhece mais do que ninguém e é o lugar onde você mora. Quem mora em Nova Iorque conhece as coisas que o Homem-Aranha fica passeando lá hoje, né? O Homem-Aranha é melhor do que ninguém. Quem mora no Rio de Janeiro, quando vê tropa de Elis, está em casa. Então, eu acho que essa coisa de trazer para a arte que você faz a sua vida, esse lado pessoal, ajuda de uma forma, né? Pode dar essa coisa de verossímia, a paixão das coisas que você gosta para expressar na arte. Acho que isso é bacana. Total, mano. Eu concordo totalmente. E, tipo, eu não faço muito essas palavras, sabe? Porque, tipo, eu como estou aqui mais voltado para a indústria daqui e é, tipo, é onde eu moro, é onde eu trabalho, é onde o mercado para mim se encontra, sabe? Tipo, eu não foco muito nessa parte mais da cultura brasileira em si. Tipo, não porque eu não quero, mas tem tantas outras ideias na minha cabeça que são mais voltadas para o mercado internacional. Tipo, não internacional, mas mais para o nicho de, tipo, sci-fi, de, sei lá, fantasy, mais voltado para o que a galera conhece, sabe? Eu acabo nem pensando em me aprofundar mais na cultura brasileira. E eu acho isso bem ruim, na real. Você acha que não chama muita atenção fazer essa coisa de colocar uma parte da sua cultura não tem lugar na indústria? Não tem, mano. Tem sim. Até porque, tipo, eu acho que concept, tipo, não concept, mas a criação de personagens em si, sabe? Quanto mais original você consegue ser, mais pessoas você consegue atrair pela sua originalidade ali, sabe? Em questão de ideia, em questão de contexto, sabe? Diverge do ruído, né, que tá? O ruído é todo mundo fazendo a mesma coisa, né? A gente abre o arteixo aí e vê aquele bando de cavaleiro, dragão, Conan, Wolverine aí do nada. Exatamente. Exatamente. Que, tipo, já meio que tá uma parada que é muito datada, sabe? E, tipo, é muito raro você achar alguém que consegue transmitir essa ideia de dragão, de cavaleiro, sabe? Que é diferente, que é novo, sabe? É só eu navego no station, eu boto a 2D, só boto a 2D, só vejo a arte 2D, e no Instagram eu fico navegando nas hashtags. E, cara, você não vê nada novo. Quando eu vejo algo novo, eu clico na hora, assim. É absurdo. Hoje, por exemplo, eu vi esses personagens negros no Twitter e no Instagram, e eu falei, cara, que genial, cara. O cara fez toda a classe, todo mundo negro, cada um com essa característica. E eu falei, cara, ninguém tinha feito isso. Eu não tinha visto. Aí eu falei, cara, olha só que maneiro. E é uma coisa assim, divergiu no meio do ruído daquele que tem cavaleiro, viking, pirata, dragão. Tipo, isso são coisas que também tiveram no Brasil, só que é uma parada que todo mundo conhece, sabe? Que é uma parada mais universal. Mas, tipo, você não tem muita gente fazendo coisa mais voltada para a própria cultura, sabe? Essa parada mais mística que ninguém explora no Brasil de uma forma mais ousada. Teve um contexto da Unhide que a gente fez de mitologia, logo no início do ano, de mitologia brasileira. Cara, só saiu por essa maneira. Os caras viajaram, os caras de manipulação. Inclusive, se eu não me engano, ganhou, acho que foram duas ilustrações. Uma da Mula Sem Cabeça e outra do Curupira. E o terceiro foi de 3D, se eu não me engano. Mas o do Curupira é lindo, cara. Um cartunzinho, o cara misturou 3D e 2D. E o cara da Mula Sem Cabeça. Cara, o Temis, o cara tá voando. O cara ficou muito bom. A gente tá falando aqui de usar referência, e eu gosto dessa pergunta polêmica também. O que você acha desse pensamento que existe de 2D? A galera que não usa referência e prega que não tem que usar referência, tem que fazer tudo de cabeça. O uso da referência é tão importante, porque, assim, se você consegue reproduzir uma parada assim e olhar pra referência, você realmente deve estudar muito, né? Fazer coisa dos anos 60 que você não tem nenhuma ideia que você não viveu nessa época, sabe? Como é que você vai saber como é que o... sei lá, o uniforme de um policial era, sabe? Tipo, você não vai saber. Eu olho referência o tempo todo e pra tudo, sabe? Porque não tem como você gravar tudo, sabe? Lógico, quanto mais você desenha, quanto mais você observa, mais você aprende. Só que a gente é humano, né? A gente não é uma máquina de gravar referência na mente, assim, o tempo todo. É muito importante que você use referência pra tudo. O que acontece é que você não repara nas coisas, assim, você não fica olhando, ah, tudo na rua, ah, isso aqui se desenha desse jeito, que não sei o quê. Você tem uma memória só de referencial que você, ah, eu sei como é que é um ônibus, mas se eu pedir pra você fazer, ó, desenha o ônibus de frente, de lado, de costa, aí o cara fala, pô, o ônibus tem seis rodas, oito? O cara não presta atenção em quantas rodas tem um ônibus, ou fica contando quantos pinos prende a roda, entendeu? Exatamente. A gente conhece a ideia geral do que é um ônibus, sabe? Mas a gente não vai, se você realmente não parar pra observar como é que funciona o mecanismo da porta que tá abrindo, sabe? Você não, você não observa isso. Falando de mercado, é possível trabalhar em grandes projetos daqui de dentro do Brasil, pra grandes empresas, como o Concept Artist? Ou você acha que o único caminho é se preparar pra sair do Brasil o quanto antes, tipo, você fez? Você chegou a trabalhar aqui dentro de algum projeto grande? Sim. Eu, quando eu tava aí no Brasil, eu trabalhei pra City Project Red, eu trabalhei pra Gearbox, eu trabalhei pra vários estudos de fora do Brasil mesmo, e, tipo, eu não acho que é uma necessidade de você sair do Brasil se você não quer, sabe? Tipo, principalmente hoje em dia, é um bom exemplo de que, tipo, a gente consegue ficar em casa e trabalhar de boa, sabe? Sem precisar, sem precisar estar em um lugar específico. Hoje em dia, a gente está, só pra contextualizar, a gente está no meio de uma pandemia que a gente não sabe se vai sair vivo. E tá todo mundo trabalhando que pode ir trabalhando remotamente, tá impossível ficar todo mundo justo no estúdio abraçadinho como antigamente. Então, os empregos que eram feitos presenciais agora são remotos, então, eu acho que vai ser um novo tipo de trabalho pra quem quiser trabalhar, por exemplo, na sua cidade, no seu lugar. Acho que vai ser muito legal se as companhias pensarem em manter assim. O Facebook está indo quase todo ele pra remoto, só vai ter alguns lugares pra ter reunião. Então, eu acho isso fantástico. O Facebook não vai voltar mais a ser presencial. Você tem noção disso? Uma das maiores companhias do mundo. Eu acho que, cara, todas as outras empresas têm que repensar os custos de locação aí pra manter as pessoas todas juntas. Até porque, cara, é assim, eu acho que o profissional, o profissional, quando ele quer manter, quando ele quer falar, acho que é por causa de segredo também, isso envolve muita coisa de segredo. Quando ele quer falar pros amigos, ele fala, e se o cara respeita a NDA, cara, ele vai respeitar, porque a multa de NDA é gigante. É, a multa de NDA, as multas que eu assino o contrato, cara, eu tenho que vender a casa pra pagar, ainda fico devendo. Então, assim, eu não conto pra ninguém, assim, Júlio, ele tá fazendo aquele trabalho. Tô aí, cara, muito trabalho, trabalho pra caramba, normal. Trabalhando pra qual empresa? Pô, cara, algumas aí. Vamos lá, a gente tá quase no final. É uma coisa que eu queria saber, é comum a gente ver os iniciantes procurando curso, evento, workshop, e eu queria saber que eventos e cursos e workshops, alguém que tá no nível profissional já, como você, vai procurando. O que você acha ideal ter num curso, num evento, num workshop, pra você frequentar, tipo aquele, se você falar assim, ah, esse eu tenho que ir, te dar aquela vontade de fazer um curso específico. O que você procura nesses lugares? Eu acho que pra evento, assim, vem muito mais de uma parada de admiração e pessoas próximas que eu curto, que eu conheço, que é sempre bom a gente se reconectar pessoalmente, né? E pra curso, assim, acho que vai muito mais do que você quer aprender. Eu não tenho uma uma parada específica que eu meio que boto como critério não. Antigamente, eu pensava assim, ah, eu quero aprender, quando eu era iniciante, eu quero aprender com um cara que esteja na indústria. Mas, é uma coisa assim, que hoje o que eu vejo, que às vezes o cara que tá dentro da indústria, ele não tem tempo de estudar pra ensinar. E que o cara que é professor, ele estuda muito. Quando você começa a dar aula, você vê que o cara que é professor estuda muito pra preparar aquela aula e ele sintetiza em uma hora cinco anos de estudo de coisas aplicáveis que você vai usar pra melhorar seu trabalho artisticamente. Que o cara que vai te ensinar uma coisa, o artista que tá na indústria, ele sabe processos da indústria. Ele não sabe, às vezes, como te dar aquele boost artístico. E é, talvez, acho que o grande problema do iniciante é ter esse boost artístico pra chamar atenção, pra melhorar muito rápido. É ter esse professor direcionado artisticamente pra te dar esse boost que você precisa pra melhorar o seu trabalho. Porque quando você tá no início, você não vai entrar na indústria, você não vai conseguir um cliente grande, você não vai chamar atenção rapidamente. Você precisa melhorar muito rápido, ou melhorar muito, pra que você chamasse atenção. E acho que esse professor direcionado é essencial. Minha mentalidade mudou completamente. Eu tenho a profunda admiração por caras que são focados no ensino, tipo o Rafa Souza, que é um cara focado no ensino e que ele é especializado em anatomia artística e cada vez mais ele melhora como professor. Você vê os vídeos antigos dele, vai melhorando como professor e cada vez mais o trabalho dele de estudo pra ensinar é melhor. E aí você fala, cara, cada vez... Todo ano eu falo, cara, esse cara é muito bom, cara, quem aprendeu com esse cara esse ano absurdo? E ano que vem é a mesma coisa. Todo ano. E acho que isso é essencial, você ter esses artistas direcionados pra ensinar. O Nathan Fawkes tem feito isso agora, tá direcionando toda a carreira dele pra ensinar e, cara, tipo assim, tem a experiência dele de trabalhar na DreamWorks fazendo o Príncipe do Egito, Rio, e todos os filmes que ele fez aí coloridos maneiríssimos e agora ele tá direcionando pra ensino. Então acho que essa experiência de ensino dele, cada ano melhorando e cada vez que ele tira esse tempo pra estudar e melhorar mais, cara, isso é sintetizado em 30 minutos, tipo, 5 anos em 30 minutos. É aquela aula que você fica 3 dias pensando, pô, aquilo que aquele cara falou, como é que eu nunca percebi? Exatamente, exatamente. E é por isso que, tipo, acho que a gente não pode julgar nenhum ensinador pelo trabalho porque, enfim, tem muitas vezes que a parte teórica e a parte de fundamento dessa pessoa é muito forte, sabe? E você acaba meio que perdendo uma oportunidade pra julgar alguém por ter um trabalho assim ou assado. de vez em quando eu me escrevo em um monte de lista e eu recebi hoje um e-mail, eu não sei o nome correto, acho que a área é um blaze e aí ele é um ilustrador que faz um estilo completamente diferente do meu, sabe quem é, né? E aí eu vou colocar os links aqui pra quem não conhece, é um trabalho que eu considero que não iria com a minha arrogância ainda que eu tenho, eu sou humilde em reconhecer, eu falei, não vai me acrescentar muito, mas vou clicar, eu sempre clico tudo, aí eu falei, vou clicar, vamos ver como é que é essa live, e o cara começou a fazer a live, eu coloquei no meu segundo monitor, falei, ah, vou deixar de ruído, e tava um cara perguntando pra ele, um entrevistador perguntando pra ele as coisas que ele fazia, o cara me ensinou de Photoshop o que um bando de tutorial não ensinava, meia hora de live e eu falei, cara, como assim, eu tô arrogante ainda, por mais humilde que eu seja ainda só arrogante, acho que essa arrogância de, ah, esse cara não vai me ensinar nada, acho que a galera tem que dar um passo pra trás e ver, porque eu acho que o trabalho dele não iria me adicionar em nada, e cara, o cara sabe muito mais coisa do que eu não sei, entendeu? Eu não tenho a mínima ideia que existe, até porque é um ilustrador mais velho que eu, tem muito mais tempo de estrada que eu, e já trabalhou em muito mais projetos que eu, e tem essas experiências da aula, acho que isso, essa humildade, é essencial pra aprender, ter essa coisa de não julgar o cara pela capa, ou por causa dos fundamentos que podem ser muito bons, os fundamentos dele são muito melhores e isso me fez, cara, o que eu tenho que aprender pra fazer isso que esse cara faz, porque mesmo que não seja o trabalho final que eu quero, é uma coisa que eu preciso saber, porque vai me fazer falta, porque eu vi ali que é uma coisa muito boa, que ele sabe, e que é essencial, sabe, entendeu? Essa coisa de fundamento, entender melhor, eu gosto muito de entender melhor as ferramentas que eu uso, o Photoshop, o Blender, o ZBrush, é uma delas, entendeu? É pra sua criatividade não ter esse gap assim, de, ai, como é que eu faço isso aqui, e aí você demora três horas fazendo uma coisa e não consegue, entendeu? Acho que, e conhecer essas ferramentas e como você pode aplicar elas, acho bacana, porque te desbloqueia criativamente em várias coisas, hoje em dia no Photoshop eu sou muito mais versátil, então eu fico igual um louco apertando ferramenta, detalhe, fazendo o efeito, aí vou lá, testo, destesto, faço outra, clico no histórico e abro outra ferramenta, isso, é o cientista maluco do Photoshop. A gente tá chegando no final do podcast, é uma conversa maneiríssima, a gente tem um blog que tem chamado Unride Indica, você pode indicar pra gente um livro, um filme, revista, quando você quiser, pode ser três, dois, coisas que você esteja lendo, que te inspiram, pode ser qualquer coisa, não precisa ser relacionado com a arte. Ixi, mano, é uma coisa que eu preciso fazer mais, porque eu converso com muito amigo meu da indústria, que eles leem bastante, e aí quando a gente conversa, sabe, eu fico basbacado. Pode ser série, pode ser série, pode ser animação, o que você quiser. Eu tô, tipo, eu tô muito focado agora num livro de composição que é chamado de Framed Inc, eu também comprei dois livros do mesmo autor, que é um de perspectiva, que é muito bom também, e o outro que é de Drawing Technique, que é do mesmo autor também, que ele tem três maneiras que ele desenha, que eu acho fantástico, assim, e ele ensina como fazer também essas três técnicas diferentes, e... sei lá, eu assisto muito a série boba também, então... Tem série boa que é boa, cara, eu tô vendo Parasite na Netflix, é uma série com uns conceitos bem legais, pra quem for ver vai falar, é um cara que a mão dele é tomada por um parasita, mas é... É bem bom. Muito boa, muito boa, muito boa, os conceitos, filosofia, o cara pensando sobre o que é a humanidade, é muito bom, e outra coisa que eu tô assistindo é Big Night Gossip, cara, sensacional. Sensacional. Pode crer. E tipo, Parasite é uma parada tão simples, sabe, mas que ninguém tá meio que focado hoje em dia mais, sabe, nessa questão mais simplista, sabe, de um personagem, assim, e é um... É um ideia que você fica lá, tipo, você olha o design em si como um todo, é bem estranho, mas a forma como a história é contada ali é muito boa, né? Esse conceito da série de humanidade, o que é humano, e eu comecei a ver, eu sempre coloco uma série pra dormir, eu comecei a ver porque eu queria dormir, eu vi sete episódios e era de manhã e já eu falei, cara, que loucura é essa? Chegou de manhã, eu falei, cara, era pra eu dormir? Então, eu sempre recomendo. Vamos pra nossa pergunta final aqui, eu sempre faço, qual o sentido da vida, do universo, tudo mais, por Hugo Richard? Tô tentando descobrir. Não tenho... Vixe, mano, sei lá, só vai fazendo. Fala, eu sou muito novo. Pergunta daqui a 20 anos, eu sou muito novo, quando eu tiver uns 38, 40, talvez eu saiba, uma resposta mais apropriada. Hugo, brigadão por tirar um tempo pra conversar com a gente, cara. Eu tava com saudade, o cara tinha de insights legais, espero que a galera aqui tenha gostado, brigadão por tirar um tempo com a gente, espero que a galera tenha gostado como eu gostei aqui. Massa, valeu-se. Valeu, galera, esse foi mais um Arradcast, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto